O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, então passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Abrindo o mês de outubro, notícia do domingo passado, dia 1º. Sede do governo da Turquia é alvo de atentado à bomba. Na capital da Turquia, Ankara, ou Ankara, que é a pronúncia, entre muitas aspas, correta, nós tivemos dois homens que estavam com explosivos. Um, ele acabou, aparentemente ele se explodiu antes do que o previsto, enfim, algo do tipo. E o outro foi morto pela polícia, perto do Diretório-Geral de Segurança. Duas pessoas ficaram feridas e a única vítima fatal, além dos dois terroristas, foi um homem, um civil, que estava dirigindo o seu carro, foi sequestrado porque os terroristas queriam roubar o carro dele, e ele foi morto. O PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, reivindicou a autoria do episódio. O governo turco prendeu 145 pessoas dentro de território turco, especialmente na província de Sanliurfa, que fica bem no sudeste do país, é uma região, inclusive, que tem maioria curda, e o governo turco também realizou operações militares, também realizou ataques militares, em alvos tanto no norte do Iraque, quanto no nordeste da Síria. E aí, vamos lembrar uma coisa, os curdos na Síria são aliados dos Estados Unidos, contra o regime Assad. Então, por conta desses ataques turcos contra os curdos na Síria, um drone da Força Aérea Turca, um drone TB2, o Baraktar, foi abatido por um caça F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos. Então, um caça da Força Aérea dos Estados Unidos abateu um drone da Força Aérea Turca nos céus da Síria. Os ataques turcos deixaram 16 pessoas mortas, e dois militares turcos também morreram nesse processo. E, falando em Síria, nós tivemos um ataque com drones na academia militar do exército sírio em Homs, que deixou pelo menos 125 pessoas mortas e 277 pessoas feridas. Agora, quem realizou o ataque? O governo turco não afirmou que foi ele diretamente, porém, no mínimo, foi realizado por forças que atuam em territórios controlados pela Turquia, porque foi de onde vieram os drones. Então, ou foi um ataque terrorista do Tahir al-Sham, que é a antiga Al-Qaeda na Síria, a antiga Frente Nusra, ou foram as próprias forças armadas turcas. O fato é que o governo sírio prometeu retaliar e diversos governos condenaram o ataque ou mandaram condolências, manifestaram condolências para o governo sírio, incluindo aí os Emirados Árabes Unidos, que são um país que está no processo de normalização das suas relações com a Síria, a Índia e o Brasil. Porque, vou repetir, foi um ataque à academia militar síria, não foi um ataque com drones, não foi um ataque terrorista. Se foi a Turquia, certamente a Turquia vai dar um jeito ali de ou esconder isso, enfim, de se desvincular disso, porque pegou muito mal. Esse foi o tema da minha mais recente coluna na Gazeta, e um tempo atrás, aqui no programa, eu recomendei um livro sobre as Maldivas, porque acontece, todo mundo conhece as Maldivas hoje em dia, mas conhece por quê? Porque é um destino paraidesíaco, onde vão as celebridades, os influencers, a água turquesa, aqueles resorts e tal. E, um tempo atrás, eu recomendei aquele livro, que Paraíso é esse? Entre os jihadistas das Maldivas, que é da jornalista italiana Francesca Borri. E aí, por conta dessa coluna, eu entrei numa espiral de ficar lendo sobre as Maldivas, e essa notícia, ela promete ser bastante interessante, meu caro Matias, porque o que acontece? As Maldivas é um país arquipélago, que fica bem ao sul da Índia, bem ao sul do subcontinente indiano, e é um país que se tornou independente em 1965, e desde então sempre teve relações muito próximas com a Índia, ao ponto da doutrina de política externa Maldiva ser chamada de política de Índia First, ou seja, primeiro as nossas relações com a Índia. Como eu disse, a Índia é o principal fornecedor de importações Maldivas, é o segundo destino de exportações Maldivas, até pouco tempo atrás era o maior investidor direto no país, a Índia é responsável por diversos projetos de infraestrutura no país, e o que acontece? As Maldivas é uma que se convencionou chamada de uma democracia jovem, na verdade bem jovem, as Maldivas tornaram-se uma democracia, tiveram sua primeira eleição democrática em 2008, depois de 30 anos do governo do Malmum Abdul Gaiun, que sucedeu o líder da independência, Ibrahim Nassir. Desde 2008 foram três presidentes eleitos, mais o Mohamed Hassan, que assumiu por ser vice-presidente em 2012. O Gaiun, nesses 30 anos de governo dele, ele chegou a sofrer duas tentativas de golpe de Estado, uma delas quase teve sucesso, ele foi detido por mercenários contratados pela oposição, e quem salvou ele, quem restaurou o status quo, foi uma intervenção armada indiana. A Índia mandou paraquedistas, mandou navios, mandou fragatas. A Índia é parcialmente responsável pela defesa das Maldivas, as Maldivas não têm uma força armada propriamente dita, ela tem uma guarda costeira e uma polícia especial, digamos assim, uma polícia nacional. Então são relações muito próximas. Em 2014, as Maldivas passaram por uma crise hídrica que foi resolvida parcialmente com esforços humanitários indianos. E o que começou a mudar? Em 2011, a China abriu sua embaixada nas Maldivas, em Malé, capital Maldiva. Hoje, algumas estimativas falam que 70% da dívida das Maldivas se relaciona com projetos chineses, 10% do orçamento nacional Maldivo é de pagamentos, de prestações e juros dessa dívida com a China. A China se tornou o maior investidor direto nas Maldivas. A China passou a substituir, inclusive, a Índia em diversos projetos de infraestrutura. Por exemplo, o aeroporto internacional, por onde as celebridades chegam, em 2020, as obras do aeroporto de expansão e modernização estavam sendo conduzidas por empresas indianas. O governo da capital subitamente substituiu por empresas chinesas. O primeiro acordo de livre comércio da história das Maldivas foi assinado com a China, em dezembro de 2017. E aí, em 2019, foi formado o Congresso Nacional Popular, que é um partido que fala, olha só, a Índia... E aqui entra um aspecto interessante. As Maldivas são um país muçulmano. Tanto que eu falei, você tem jihadistas que saem das Maldivas. 99% da população do país é muçulmana, o Islã é a religião oficial. E em 2019, foi formado esse partido com uma proposta de falar, olha só, a Índia meio que trata a gente como uma colônia. O governo indiano, o governo supremacista hindu, tem os muçulmanos como alvos. Nós somos muçulmanos. Então, a gente tem que começar a se distanciar da Índia. A gente tem que buscar outras opções. E é um partido muito ligado com a China. E pessoas falam que, inclusive, é um partido que receberia financiamento chinês, todo esse tipo de coisa. E foi o partido que venceu as eleições. Agora, ficou com 54% dos votos no segundo turno. Então, o Mohamed Muizu será o novo presidente das Maldivas, vencendo o Ibrahim Soli, que é o presidente que era candidato à reeleição. A eleição foi tão disputada, foi tão acirrada, que, olha só, no primeiro turno, o comparecimento eleitoral foi de 79%. No segundo turno, foi de 87%. É um crescimento relativamente grande. E um outro detalhe que eu achei interessante é que, nas Maldivas, basicamente, não existe partido ou movimento de esquerda. Todos os partidos políticos são conservadores. O que diferencia eles é que alguns são conservadores seculares e outros são conservadores religiosos. É basicamente isso. E agora, essa questão desse partido ser pró-China, enquanto o Partido Democrático Maldivo, que é de 2003, que é o primeiro partido fundado no processo da abertura democrática, é a favor dessas relações com a Índia. E, ainda no subcontinente indiano, meu caro Matias, só para fechar, a gente já falou aqui várias vezes, infelizmente, que Bangladesh passa por uma epidemia de dengue muito forte e o país passou das mil mortes oficiais por dengue em 2023. É o ano mais letal por essa doença da história do país. Dessas 1.017 vítimas fatais, 112 são crianças de abaixo de 15 anos. E, como eu mencionei, esse é o número oficial, o número real pode ser ainda maior. Notícia da segunda-feira passada, dia 2 de outubro. Vencedor do Nobel da Paz, anuncia a intenção de concorrer à presidência da República Democrática do Congo. O ginecologista Denis Mukwege, Mukwege, desculpa, que foi laureado com o Nobel da Paz em 2018, na época já tinha xadrez herbal, ele que ficou, ele foi laureado pelo trabalho dele em relação às vítimas de violência sexual das duas guerras do Congo, as duas guerras recentes, ele disse que pretende ser candidato à presidência. Minha única motivação é salvar e desenvolver o nosso país, o que farei à continuação das minhas ações e do meu comprometimento ao longo dos últimos 40 anos a serviço do meu povo. Então, é um anúncio importante, anúncio interessante, vamos ver, as eleições são no ano que vem. Já em Uganda, o principal líder da oposição, o Bob Wine, ele foi novamente detido, os apoiadores dele denunciaram que ele está em prisão domiciliar, porém, a polícia nega, dizendo que apenas acompanhou, ele que é um artista, que se tornou o líder da oposição política, a gente já falou um pouco dele aqui, na verdade, ele apenas foi acompanhado e escoltado até sua casa por estar sofrendo ameaças. E, finalmente, falando em eleições no continente africano, agora, no próximo dia 10 de outubro, uma terça-feira, teremos eleições na Libéria. As eleições lá são na terça-feira para imitar o costume das eleições nos Estados Unidos. Lembrando que a Libéria foi fundada como protetorado dos Estados Unidos e o atual presidente, George Weah, ex-melhor jogador de futebol do mundo, em 1995, é candidato à reeleição. Ainda no continente africano, só que na última terça-feira, dia 3 de outubro, Níger declara luto após dezenas de soldados mortos em ataque perto da fronteira com o Mali. A junta militar do Níger declarou um luto nacional de três dias, já que 29 soldados nigerenses foram mortos em um ataque perto da fronteira com o Mali, justamente. Segundo o exército nigerense, eles foram alvo de veículos kamikaze e um grupo de mais de 100 terroristas realizando um ataque contra um posto, um alto posto, um posto do exército nigerense. Segundo o exército nigerense também, dezenas de terroristas foram mortos em combate. E ali perto, na Nigéria, tivemos mais um incidente envolvendo uma refinaria clandestina de petróleo. Dessa vez, uma explosão deixou 18 pessoas mortas. Lembrando que, infelizmente, esse é um fenômeno especialmente perto do delta do rio Níger. Muitas pessoas roubam o petróleo cru ainda, ou então conseguem, às vezes não é nem um roubo, no sentido de você roubar um caminhão, roubar um galão, um barril de petróleo, mas muitas vezes elas conseguem fazer como se fosse uma, entre aspas, uma extração artesanal ali, perto dos postos de petróleo. E você tem diversas refinarias ilegais, diversas refinarias improvisadas, e, obviamente, algo extremamente inseguro, e tivemos mais uma explosão em uma dessas refinarias. Bem, como a professora Vivian Almeida recentemente começou a ministrar aulas às sextas-feiras, novamente não teremos a sua coluna, pedimos desculpas, mas passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da quarta-feira passada, dia 4 de outubro. Copa do Mundo masculina de futebol de 2030 será em Espanha, Portugal e Marrocos com abertura no Uruguai. Aqui a gente vai fazer uma mini passagem esportiva, a gente já comentou um pouco da questão da Copa do Mundo, essa solução bizarra, com seis países, em três continentes, com um oceano no meio, então a abertura vai ser no Uruguai, aí vai ter jogo no Paraguai, na Argentina, não sei por quê, porque a candidatura conjunta fazia sentido, agora se é para ser só uma cerimônia, só faz o Uruguai mesmo, dane-se, faz o jogo do Uruguai com, sei lá, com os atuais campeões, pronto, não sei, se bem que tem que sortear os grupos, enfim. Não faz sentido. Não faz sentido, e aí Espanha, Portugal e Marrocos, quem sai ganhando nessa história toda, especialmente o Marrocos, Marrocos vai ser de a final. E a Arábia Saudita. Por que a Arábia Saudita? Porque abre caminho para a candidatura única em 2034. Ah, tá, entendi. É outro continente, é isso que está por trás, inclusive recomendo que os ouvintes, quem quiser, claro, pegar um pouco dessa discussão de bastidores, ouvir a edição que foi ao ar ontem, da Tivela, o quingentésimo, sextagésimo quarto podcast em parceria com o pessoal da Tivela, que está com o título Libertadores Cardíaca e Palhaçada da FIFA. Foi assim que a gente catalogou. Enfim, o Marrocos ganha mais projeção e tal, tem feito muito isso nos últimos tempos, tem se projetado bastante. É o país que mais concorreu a sediar a Copa do Mundo. Mas tem um asterisco, que é, se Dom Sebastião voltar, a final passa para Portugal. Se ele voltar durante a Copa, a final passa para Portugal. E ainda vai ter mais notícias, ainda teremos mais notícias esportivas aqui nesse programa. Mas ainda em eventos internacionais, a gente vai para os Jogos Asiáticos, que estão ocorrendo. E uma questão interessante de mencionar, que a gente não mencionou semana passada, é que você tem duas delegações afegãs. Você tem uma delegação do Comitê Olímpico do Afeganistão, que está competindo com a bandeira antiga da República Islâmica, não a bandeira do Emirado Talibã. E você tem uma delegação que é uma delegação de atletas refugiados, que são de Irã, Austrália e Itália. E essa segunda delegação é a que inclui atletas mulheres. 17 mulheres afegãs estão competindo nos Jogos. Brunei e Oman levaram suas primeiras medalhas de prata da história dos Jogos, que estão sendo liderados por sobra pela China. A China já levou 187 ouros. Em segundo lugar, está o Japão com 47 ouros. Lembrando que essas tabelas são sempre extraoficiais. E, politicamente falando, a gente está com uma tensão envolvendo a Coreia do Norte. Por quê? Porque a agência mundial anti-doping havia anunciado que atletas norte-coreanos poderiam participar dos Jogos desde que sob a bandeira olímpica e testados individualmente. Mas a bandeira da Coreia do Norte, o comitê olímpico da Coreia do Norte, estão presentes nos Jogos. Felipe, só por curiosidade, eu fui buscar aqui, sabe quantas bandeiras o Afeganistão já teve em sua história? Não faço muita ideia. Vinte e oito. Ah, pois é. Está aí. E a cena, assim, que a maioria delas é do século XX. É, tem isso. E outra coisa, vou ver... E aí, assim, não tem nada a ver com política, né? Mas alguns ouvintes nossos marcaram a gente. Na final do patins masculino, três mil metros. Porque o que aconteceu, meu caro Matias? O atleta sul-coreano, Jung-Shol Wong, ele estava chegando perto da linha de chegada. Ele estava muito perto da linha de chegada. Ele estava tão perto e tão confiante que ele começou a comemorar. E o atleta taiwanês, Hwang Yu-Lin, atrás dele, esticou as pernas, esticou, 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 e chegou 0.01 segundo antes. E não é apenas a perda da medalha de ouro, meu caro Matias. Porque como você já explicou aqui, já mencionou aqui, também por causa do futebol, isso significa que o atleta sul-coreano vai ter que servir o exército. Então, esse 0.01 segundo vai levar a ele ficar pelo menos dois anos no serviço militar obrigatório. De lá, vamos para a Copa do Mundo de Cricket, que começou agora no último dia 5 de outubro. E a final dela, meu caro Matias, vai ser na cidade de Ahmedabad, no estado de Gujarat, no estádio Narendra Modi. Brincadeira. Pois é. Assim, enfim. E não tivemos, até agora, nenhuma grande controvérsia, nenhum grande problema, lembrando que a gente mencionou que a delegação paquistanesa teve que ir para a competição sob grande escolta, porém, a gente teve uma polêmica no jogo de abertura. Por quê? O jogo de abertura foi no estádio Narendra Modi, entre Inglaterra e Nova Zelândia. E a maioria dos assentos, o estádio estava praticamente vazio. E muitos, segundo a imprensa indiana, e muitas pessoas, muitos fãs de cricket nas redes sociais e tudo mais, disseram que o sistema de sorteio e de venda de ingressos foi muito falho, né? Enfim, não ajudou. E também o fato de que os ingressos para os jogos da seleção indiana, que são, obviamente, são o principal foco dos fãs locais, acabou eclipsando a busca pelos ingressos dos ingressos dos outros jogos. então, assim, vejam as fotos, tá, gente? Tenha em mente que é um jogo de abertura de Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo de um esporte popular. O estádio está praticamente vazio, tá? Então, assim, muita gente fazendo essas críticas. E temos também, né, a continuidade aí da Copa do Mundo de rugby, que está rolando na França, né? Afinal, será no dia 28 de outubro. A Anfitriã já se classificou, né, para a próxima fase ao lado da Nova Zelândia no Grupo A. Teremos uma partida decisiva entre Irlanda e Escócia por uma das vagas no Grupo B, né, confronto direto, enquanto que no Grupo C, Fiji pode deixar a Austrália para trás, né, já ganhou o jogo entre eles e decide a vaga contra Portugal, que já está eliminada. Gales é a outra seleção já classificada desse grupo. E no Grupo D, que já tem a Inglaterra classificada, Argentina e Japão disputam a última vaga também em confronto direto, enquanto que o Chile e o Uruguai, os outros representantes sudacas, já estão eliminados. Inclusive, o Uruguai tomou uma paulada da Nova Zelândia de 73 a 0, depois de ter feito uma boa estreia contra a França perdendo apenas de 27 a 12. É. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 5 de outubro, Iraniana entra em coma após ser espancada por polícia da moralidade. A gente acabou de falar de prêmio Nobel da Paz para uma ativista feminista iraniana e mais de um ano depois da morte da Masha Mini temos agora uma nova mulher iraniana sendo alvo de violência da política da polícia dos costumes, da polícia da moralidade, no caso a Arnita Arnita Geravand ela tem 16 anos de idade e ela está internada e tem uma outra coisa em comum com o caso da Masha Amine ela também é de origem curda essa moça que está internada agora acusaram afirmaram que a mãe dela chegou a ser presa tem imagens do metrô em que ela é presa imagens da plataforma depois as autoridades iranianas negaram que a mãe tenha sido presa enfim o fato é vamos lembrar o que a gente falou mais de um ano atrás além da questão de gênero também tem a questão étnica de ser uma minoria e um alvo mais fácil de eventuais abusos e violências em outra notícia esportiva agora falando do Irã que é uma notícia claramente com caráter político um jogo da Champions League asiática foi cancelado o Al-Tihad da Arábia Saudita que é o time do Benzema do Cantê isso Benzema era o Benzema que eu queria lembrar e enfrentaram o Sepahran do Irã e aí porque o jogo foi cancelado porque no estádio em Sfahran tem um busto do Nassim Suleimani e lembrando o Katsim Suleimani ele foi um dos principais líderes da guarda revolucionária islâmica iraniana e das forças Kud e foi morto naquele ataque aéreo dos Estados Unidos no solo iraquiano em Bagdad e a guarda revolucionária iraniana é considerada um grupo terrorista pela Arábia Saudita então teria sido esse é esse o motivo claro que não foram jogadores não foi o Benzema que olhou e falou putz esse cara que é um terrorista não as autoridades sauditas do clube saudita falaram olha só os nossos atletas não vão entrar em campo até porque o busto fica bem na saída do túnel então os atletas necessariamente passam pelo busto não é que ele está sei lá no mar isolada alguma coisa assim não ele está bem na saída do túnel dos vestiários então os atletas passaram em frente e obviamente isso também teria as imagens na televisão e tudo mais então assim a gente a China negociou o acordo de aproximação entre Irã e Arábia Saudita esse acordo tem levado alguns resultados mas você ainda vai ter espinhos digamos assim nessa relação e tinham 60 mil pessoas no estádio e curiosamente o jogo foi cancelado todo mundo foi para casa aparentemente não teve nada não teve nenhum tumulto tem 60 mil pessoas sei lá num estádio aqui em São Paulo o jogo cancelado em cima da hora não sei não e outras duas notícias do Oriente Médio mas agora indo para Israel duas delas envolvendo a comunidade judio ortodoxa de Jerusalém a primeira primeira uma delas é que viralizaram vários vídeos de uma procissão cristã em Jerusalém e adolescentes judeus ortodoxos e uns que também não me parecem ser tão adolescentes assim cuspindo nos cristãos isso gerou uma repercussão negativa gerou inclusive comentários de autoridades religiosas pedindo para garantia dos direitos religiosos do status quo o escritório do Netanyahu do primeiro ministro disse que condena aquela tentativa de intimidar os celebrantes e que ações serão tomadas contra eles e a outra notícia foi que judeus ortodoxos se encontraram em um dos portões da mesquita de Alaxa na esplanada das mesquitas barra monte do templo para realizarem as suas orações no no Sukkot e isso novamente só para deixar claro é o ele é normalmente chamado em português de festa do tabernáculo é um dos festivais judeus importantes judaicos que tem a ver com colheita enfim e obviamente isso gerou protestos não tivemos grandes confrontos pelo menos mas tivemos protestos tivemos uma repercussão negativa também enfim enchente causada por geleira na Índia deixa ao menos 100 desaparecidos o que aconteceu foi que no estado de Sikkim né que fica bem no norte da Índia justamente ali perto do do Nepal né uma geleira tá um um lago glacial é como falado em algumas algumas manchetes encheu por conta de de chuvas pesadas tá e aí isso causou um deslizamento esse deslizamento por sua vez afetou uma barragem a barragem de Testa 3 tá e aí o nível da água da barragem e do rio Testa subiram e nós temos 15 pontes destruídas uma usina hidrelétrica destruída 40 pessoas mortas e pelo menos 70 pessoas ainda desaparecidas tá dentre eles um grupo de 23 militares indianos que estava justamente na fronteira né estava em serviço na fronteira então né mais uma catástrofe envolvendo enchentes né grandes chuvas e lembrando qual a importância do Himalaia né pra todos os países da região é a origem da água falando ainda da Índia a polícia indiana realizou operações na sede do site News Click que é acusado de propaganda estrangeira enquanto a oposição e jornalistas do portal dizem que se trata de uma ação coercitiva né pelo governo de censura de pressionar os jornalistas a Índia ameaçou a expulsão de 41 diplomatas canadenses caso o Canadá não tome medidas para melhorar as condições as relações entre os dois países até o dia 10 de outubro e aí cruzamos a fronteira com o Paquistão com duas notícias né a primeira delas é que o Paquistão iniciou um processo de expulsão de cerca de 1.7 milhão de afegãos no seu território tá alguns deles inclusive podem vir para o Brasil e quem está cobrindo esse assunto na Folha de São Paulo é a nossa amiga Mayara Paixão então acompanhe lá o trabalho dela e tivemos no último dia 29 sexta noite um ataque suicida tá um ataque a bomba suicida na região do Baluchistão né dentro do Paquistão que deixou 60 pessoas mortas abaixa o volume porque lá vem Breaking News a gloriosa república de Vanuatu substitui primeiro-ministro após apenas um mês pois é Vanuatu o que que tá rolando né gloriosa república o que que tá rolando é mas o Charlotte Sawai voltou a ser primeiro-ministro de Vanuatu ele que foi primeiro-ministro entre 2016 e 2020 né e agora voltou ao cargo tá num voto interno ao parlamento né não foi uma eleição por quê porque novamente né nós tivemos um boicote de parte da oposição porque o parlamento de Vanuatu hoje ele está completamente inviável ele está completamente fragmentado então quando o governo sabe que não vai conseguir vencer um voto eles boicotam o voto consequentemente você só vai ter um partido ou uma facção digamos assim no parlamento e eles votam por um novo premier e curiosidade meu caro Matias é que o Charlotte Sawai ele se tornou primeiro-ministro agora substituindo o Sato Kilman né que ficou mais ou menos um mês no cargo dessa vez quando ele virou primeiro-ministro em 2016 ele sucedeu quem o Sato Kilman também tá enfim então agora Gloriosa República tem mais um novo primeiro-ministro porque aí está nessa crise está nessa dança das cadeiras o que é injustificável para esse farol de desenvolvimento e humanidade que existe para nos abençoar eternamente é olha só meu caro Matias considerando que o podcast Xadrez Herbal começou em maio de 2015 tá desde então foram sete primeiro-ministros sendo que desse sete nós tivemos duas vezes o Sato Kilman uma por trezentos uma por duzentos e quarenta e cinco dias e outra por trinta e dois dias e agora a segunda vez o Charlotte Sawai né enfim então tá 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 difícil glorioso